Boa noite a todos vocês que estão comparecendo aqui até essa hora. Ficamos felizes com a casa permanecer cheia, apesar do passar da hora. Cumprimento aqui meus amigos Eduardo, João pela presença. Raoni, obrigado pela sua presença, também pré-candidato a vereador, que compôs a equipe valorosa da churrascaria do Zequinha. Obrigado por ter abrilhantado nosso quadro de funcionários lá. Meu pai, que inclusive eu coloquei para ser homenageado com título cidadão texerense. Meu pai é um cara super do bem, que se tornou um grande empreendedor na cidade de Teixeira de Freitas, nada mais do que justo, além de ser meu pai, um cidadão exemplar na nossa cidade. Queria cumprimentar Priscila, seu marido que está aqui presente, o Rafael. Cumprimento também Jandiara e seu filho Luiz, que já não estão mais aqui presentes, devido ao avançar da hora. Mas foi excelente sua palavra, Priscila, excelente sua explanação, muito respeitosa e de profundo conhecimento a nós, vereadores, à população que está aqui presente, que estava presente na hora, e quem vai poder acompanhar pelas redes sociais, a grande importância de sempre levantarmos e debatermos o tema a respeito da família autista na cidade de Teixeira de Freitas. Eu, juntamente com o vereador Marcelo Teixeira, e eu fico muito orgulhoso disso, de nós, enquanto vereadores, pessoas sérias, compromissadas, a gente jamais ter levantado de forma política essa causa do autismo. E sempre tentando fazer da melhor forma uma interlocução entre vocês, mães, vocês, família, e o serviço público da cidade de Teixeira de Freitas. Seja através do CER4, seja através da Prefeitura Municipal. E fico feliz também de sempre ter sido atendidos quando formos chamados a essa batalha. É uma batalha muito grande, é uma batalha que tem muitos trilhos ainda a caminharmos, mas, com fé em Deus, vocês serão muito bem representados, vocês terão seus filhos, e quem quer que seja que vocês tenham conhecimento, serão muito bem cuidados ainda. Concordo com a fala do vereador Marcelo a respeito das contratações, mas vou mais além até. Hoje, como pai, lá atrás eu ainda não era pai, mas hoje, como pai, eu já observo o mundo de totalmente uma forma diferente. E, quando me trata a respeito de causas tão importantes como essas, me tocam mais ainda. Então, depois que me tornei pai, minha dedicação e minha responsabilidade para com essas demandas aumentaram. Então, vou mais além. Além das contratações, deveríamos ter uma forma de pessoas, por exemplo, os ajudantes de ensino que tratam diretamente com quem tem o autismo, que essas pessoas sejam de alguma forma efetivadas, vereador Marcelo Teixeira. Porque, quando aquela pessoa que ali tem o autismo começa a se adaptar com aquela ajudante de ensino, infelizmente, por muitas vezes, às vezes questões políticas, às vezes questões contratuais, acabam saindo do lugar. Então, isso dificulta cada vez mais o aprendizado. Talvez eu esteja, não sei se estou dizendo correto, Priscila, mas a gente teria que ver alguma forma, e que o município de Teixeira de Freitas possa ser, inclusive, um piloto sobre isso, nessas contratações desses profissionais, de forma efetiva ou de uma forma mais incisiva nesse potencial. Então, fica aqui sempre, de mim, como vereador, acredito que da Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas, essa luta em prol de vocês. Conte comigo sempre na caminhada. Também convido a população em Teixeira de Freitas a se fazer presente, no dia 6 de abril, às 8 horas da manhã, na caminhada em conscientização do autismo em Teixeira de Freitas. No dia 6 de abril, também, às 10 horas da manhã, estaremos fazendo e participando de um ato, às 9 horas da manhã, participando de um ato de filiação dos partidos União Brasil, PDT, PRB, PRD, e DC, ali no Clube Caicã. Eu que me filiei à União Brasil para estar pré-candidato a vereador nessas eleições, juntamente com o nosso prefeito, doutor Marcelo Bellitardo. A respeito dos nossos colegas ali, efetivos do município, Bruno, também, parabéns pelas suas palavras. Eu, como cidadão, Jorge está ali presente. Obrigado, Jorge, por ter vindo. Tem tempo que eu não te vejo. Obrigado pela sua presença. Eu não pude votar porque eu não estava em Teixeira de Freitas no dia, mas eu sou contra o aumento de salário que foi votado nessa Câmara de Vereadores. Na oportunidade, não me fiz presente, porque na segunda-feira viajei à Brasília, onde ir lá conseguir recursos para a saúde. Então, por muitas vezes, tem vereadores que criticam, criticam a saúde, mas só fazem vir aqui, literalmente, criticar. Eu, por muito contrário, conheço a realidade da saúde de Teixeira de Freitas, conheço tanto da parte pública quanto de algumas pessoas que, porventura, trazem a mim críticas e sugestões. Fui lá em Brasília, através do deputado federal, Gabriel Nunes, ao qual eu apoiei, que estará encaminhando emendas para a saúde de Teixeira de Freitas. Então, na minha opinião, um vereador faz isso. Procura conhecer a realidade e vai buscar recursos para que as soluções cheguem à nossa cidade. Foi isso que, nesse momento, eu estava fazendo. Não é porque existe um parâmetro legal. Lá não é como a gente faz de forma privada, que eu faço um pix para você e ficar na mesma hora. Serviços públicos... Tá, amigo, eu compreendo a sua crítica, mas, para quem quer entender de uma forma mais clara, eu fui lá em Brasília buscar um recurso. Esse recurso existe todo um mecanismo legal para chegar a Teixeira de Freitas e vai estar chegando nos próximos meses, assim como a retroescavadeira também que consegui, através do deputado federal, Gabriel Nunes, que pôde alocar aqui para a infraestrutura do nosso município. Então, um mandato sério, um mandato comprometido à população de Teixeira de Freitas, é isso que eu faço questão de fazer durante esses três anos e quatro meses que estou como vereador. Ademais, me coloco sempre à disposição em Teixeira de Freitas para levar a você, cidadão teixeirense, o melhor bem-estar, o melhor conforto para você e sua família ter um representante à sua altura e à altura da cidade de Teixeira de Freitas. Fique com Deus, um forte abraço, contem sempre comigo, seu vereador Matheus Guerra, e, com certeza, com o nosso prefeito, doutor Marcelo Bellitardo. E, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza.